Alô rapaziada do cabana, tropa do Parazão, alô Didi, alô Mau Mau, alô DG, PT, MK, alô BH, tamo junto é a gente mesmo, é a gente E no cabana, gestão inteligente, o Parazão administra e os cria bota pra frente, a tropa fazendo a ronda, cada um faz teu papel No paredão tu já vê, a bandeira de Jael, no buraco da coruja, nós desenvolvemos crime, não para de chorar caga, na boca da sala vida Tá rolando um comentário, que o melhor produto é esse, na cidade só o cabana, que vende escama de peixe Trabalhamos com a mente, cada um tem o seu porte, não precisamos se expor, pra mostrar que tamo forte Mas quem duvidar, e mexer com o Parazão, vai ter o dado e o dedo, trocando na direção Bota pra girar, moleque, pinhajada, R10 e parafal, fechando certo com o mano, quem diz que tem o Mau Mau Pedindo DG, MK, lá da lá do BH, e pro amigo Tião, a liberdade vai chegar Parazão falou, SP gosto que tu manda, então canta uma bolada pra favela do cabana Parazão falou, SP gosto que tu manda, então canta uma bolada pra favela do cabana E na continuação, pra fortalecer os amigos da facção, cumpade, é um papo reto dentro da lógica do crime Aqui ninguém tá enganado, aqui ninguém tá iludido, sendo que a putaria é o lazer do bandido E não é porque nós bebe, que nós tamo embriagado, nosso crime anda certo e muito bem organizado Consciência não se perde, sempre leve no brindão, no plantão atividade, é a vida dos irmãos Segue em frente na doutrina, que o paisão nos ensinou, lealdade, transparência e respeito ao morador Quem se corrompeu, se iludiu demais na vida, vacilação e mancada, tem passagem só de ida E aqui seguimos em frente, fechando certo com o mano, se pulou o problema é teu, eu sou terceiro comando É a favela do cabana, sobra a sua disposição, tudo três de conta a ponta na tropa do Parazão Nos cria no dia a dia, defende a comunidade, pros irmãos do sofrimento, tô pedindo a liberdade Tamo aí, na prática mostra o crime, pra aliviar, desce uma dose de uísque Na marola quando pode, faz parte da profissão, bebe e transa, presta conta e mete bala em alemão Tamo aí, na prática mostra o crime, pra aliviar, desce uma dose de uísque Na marola quando pode, faz parte da profissão, bebe e transa, presta conta e mete bala em alemão Só tranquilidade, vamos levar o bagulho a sério, que o bagulho é sem brincadeira, compadre Mas não confunde não, se pensa que é Gil correto, pois o certo prevalece e o errado é descoberto Pra viver tranquilamente, tem que honrar sua palavra, por ser esperto demais Muita gente se atrapalha, na vida que a gente vive, vacilou tem vida curta Se ganhou coadar demais, qualquer hora o mano puxa Alguns erros são fatais, e não pode acontecer O crime não é novela, pra brigar pelo poder Quer chegar além do alcance, da tua própria condição Quer brilhar mais que a estrela, quer mandar mais que o patrão Morador é maioria, tem que tratar com respeito Aqui dentro do cabana, cada um tem seu direito Minha letra é o fundamento, não quero ofender ninguém Mas na vida criminosa, a gente sabe quem é quem Tá na vida, então demora Mas se andar fora dos trilhos, nosso bonde mesmo cobra Tá na vida, então demora Mas se andar fora dos trilhos, nosso bonde mesmo cobra Tá na vida, então demora Mas se andar fora dos trilhos, nosso bonde mesmo cobra Esse, 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 esse é o dois que é do DT Faz até fora dos alemão Cobra, 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 cobra